Nos dias 25 e 26 do decorrente mês, acontecerá a primeira conferência municipal de educação aqui no município de Trisdela do Vale. Eu vou conversar agora com a Sônia, ela que é coordenadora da comissão de articulação do plano municipal de educação para saber como é que estão os preparativos para essa primeira conferência. Quase tudo pronto, Sônia? É, já estamos com quase tudo organizado. Mas essa é a culminância de um trabalho que já vem sendo feito há mais ou menos um ano. Nós sabemos que a partir da elaboração e aprovação do plano nacional de educação, os estados e municípios também estão com a incumbência de elaborarem os seus planos para o próximo decênio. Então aqui no município de Trisdela do Vale, nos dias, como você já falou, nos dias 25 e 26, nós estaremos realizando a conferência que é para o plano passar pela consulta pública para posterior aprovação pelo legislativo. Que pessoas podem participar dessas conferências? As pessoas envolvidas na educação. Então foi convite para os professores, para sindicatos, os conselhos. É a sociedade civil representada pelos segmentos, pais de alunos, alunos, diretores de escolas. Foram realizadas as inscrições. Nós teremos a participação representada nesses segmentos de 300 pessoas. Dia 25 vai começar a que horas? A partir das 18 horas, conforme o nosso cronograma, nós vamos começar das 18 às 17 horas com o credenciamento. As pessoas foram inscritas, mas no momento elas irão receber o material e assinar como participantes da conferência. No dia 26, na terça-feira, vai ser o dia todo essa conferência? O dia todo. No primeiro momento, nós vamos para as discussões nos grupos, de acordo com os eixos de trabalho. E à tarde, novamente, nós vamos trabalhar os eixos, só que em plenária, para aprovação. Nós vamos trabalhar os eixos de trabalho.